Oi gente, a primeira parte do vídeo a gente já fez, agora a gente vai voltar aqui, a gente estava passando e viu uma área, também uma área de reserva, onde muitos casais frequentam esse ambiente e também nos finais de semana famílias, vocês podem ver, é um local com bastante árvores, acredito que essa árvore seja pinheiro, não sei o nome ao certo, mas a gente vai começar a fazer nosso detectorismo. A gente já colocou aqui a sensibilidade um pouco mais alta por ter muita folha e a gente vai colocar mais metal, mais um pouco de metal e aumentando o volume. A gente já percebeu também que existe muito lixo jogado, infelizmente, então a gente vai acabar detectando, acredito que muito ferro. Falsa detecção A gente teve bastante êxito com ele em estar fazendo buscas de ferro, material ferroso Ó Nem precisou não Deixa eu ver E tá É ouro? Não sei A gente vai olhar e a gente vai levar e vai ver Vê se tem outro par Ó Ó Aí a gente fica ao redor, né Já achamos um pé de brinco Isso é um Ó É uma rocha que pode conter minério, ferro, tá Ó Ó Pessoas também fazem cooper Ó Aqui o mato tá baixo Parece que passaram por aqui Há poucos instantes, ó Vocês podem ver Essa parte é uma parte mais aberta Bom, gente No primeiro vídeo a gente achou moedas Tá O detector, ele pegou moedas Então, realmente Ele indica Ó Ó Ó Ó Vou aumentar a sensibilidade Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Perceba que é feita mesmo a detecção, ó. A sensibilidade está tão alta que até o plástico de alumínio pegou. Infelizmente, se estiver profundo, a gente não consegue, porque a gente não trouxe material. Como vocês viram no primeiro vídeo, o alcance dele é de 20 a 30 centímetros. Olha, está por aqui, as alumínias, para lá receber o papel de alumínio. Bom, gente, tem uma área ali que apresenta ter muitos resíduos, mas lá não vai ser legal, porque lá vai ficar detectando a todo tempo. Por causa que nesses matos acaba tendo muitos alumínios já esvagaçados. Tem coisa? Então. Passa aí. Não, não está dando as folhas, né? Não, não está dando as folhas. Não, não está dando as folhas. Não está dando as folhas. Algum alumínio esvagaçado. Bom, deixa eu mostrar, deixa eu ver de novo. O nosso balanço foi isso aqui. A gente não encontrou mais nada, também é uma área que a gente já estava vindo, passando e a gente acabou dando uma paradinha para a gente gravar e ver se tinha algum achado. Então, mais novidade a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão, beleza? Então, aí, valeu a pena. A gente vai finalizar e vai falar para vocês se é ou não é. Se vocês conhecem, por favor, conta aí, comentam aí. Valeu!